Bing Ads, como criar sua conta passo a passo. Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas estratégicas para você conseguir criar sua conta no Bing Ads e não tomar bloqueios. Olá, eu sou Edivaldo Anjos, trabalho como afiliado. E no último mês eu consegui bater a minha meta de faturar mais de 50 mil reais somente em um mês, trabalhando 100% como afiliado. E uma das estratégias que eu uso para vender muito hoje é vender na gringa, mas também o Bing Ads. Então eu faço o Bing Ads na gringa. Inclusive, se você tem interesse em mais conteúdos como esse, sobre o Bing Ads na gringa, já deixa aqui nos comentários. E se você também quer participar do meu mini curso gratuito, aqui na descrição eu já vou deixar o link. São três aulas completas te mostrando como você vai sair do zero e já iniciar nos anúncios online aqui na internet. Então, sem enrolação, vamos para a tela do meu computador. E olha só, essa daqui é uma das plataformas que eu uso hoje para vender na gringa como afiliado. Essa aqui é a ByGoods. Vou filtrar aqui nos últimos sete dias. Você pode ver que eu fiz bastante vendas com essa plataforma. Aqui foi mais de 500 dólares. Aqui, 466. Aqui, 287. Então aqui eu faturei mais de 5 mil reais. E grande parte dessas vendas foi usando aqui a estratégia do Bing Ads na gringa. E olha só, eu já notei aqui que tem bastante pessoas assistindo aqui os meus vídeos, mas não está deixando o like. Então deixa aqui o like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Porque toda semana tem vídeos como esse te mostrando a melhor forma de você ganhar dinheiro aqui na internet utilizando o tráfego pago. E esse passo a passo que eu vou te passar, ele funciona mesmo se você já tomou algum bloqueio lá no Bing Ads. E olha só, a primeira coisa aqui, o passo 1. Tem aqui 4 passos. E aqui também eu vou te passar algumas dicas para você não tomar bloqueio quando a sua conta estiver pronta. Primeiro aqui, o passo 1, é você criar um perfil novo no Chrome. E você também não vai usar aqui um e-mail ou um cartão de crédito que você já tenha tomado bloqueio. O dado que você pode repetir aqui é o CPF, mas não use aqui o mesmo e-mail. Primeira coisa que vamos fazer aqui então, é criar o nosso perfil no Chrome. Aqui no Chrome, você pode vir aqui, você pode usar qualquer navegador aí. Eu gosto de usar o Chrome. Aqui eu vou clicar, tem aqui uma foto, vou clicar. E olha só, quando eu rolo aqui essa barra lateral, aqui no final, tem aqui, adicionar um perfil no Chrome. Isso aqui é importante, porque vamos criar um perfil novo. Do zero, você pode notar que eu tenho bastante perfil aqui, tem muitos mesmo. Aqui eu uso alguns para Google Ads, para Bing Ads também. Mas eu posso clicar aqui em adicionar, e aqui ele já vai aparecer essa opção. Eu vou clicar aqui em continuar sem uma conta, que eu vou clicar. E aqui eu posso colocar um nome qualquer, eu vou colocar aqui Edvaldo Bing, pode colocar qualquer nome aí, só para você se identificar. Posso escolher uma cor aqui também, vou escolher esse escuro aqui. E pronto, vou criar um atalho aqui na área de trabalho, para ficar mais simples e eu encontrar depois. Aqui eu posso clicar em concluído, e aqui ele já vai abrir esse perfil novo. Então agora vamos lá para o nosso segundo passo. Qual passo aqui devemos fazer agora? Em seguida, você vai clicar aqui em passo 2. Eu também já vou deixar esse PDF aqui, desse mapa mental, lá no meu grupo do Telegram. Aqui na descrição tem um link, é só você clicar para você entrar. Olha só, primeira coisa aqui, e-mail novo ou antigo. Muitas pessoas falam aqui, para você criar com um e-mail novo, com um e-mail antigo, fica uma confusão aí total. Isso aqui não faz tanta diferença assim, mas eu prefiro um e-mail novo. As minhas contas que eu crio aqui, tem dado mais certo com um e-mail novo. Aqui também muitas pessoas falam, para você criar com Gmail, com Hotmail, com Outlook, não importa muito isso aqui. Eu uso aqui o Gmail, já usei Outlook também, deu muito certo, então não se preocupe com isso. No meu caso aqui, eu vou usar o Gmail, porque eu já vou aproveitar para criar uma conta lá no Google depois. Então aqui eu já posso criar o meu Gmail. Posso clicar aqui, Gmail. Aqui eu já vou criar o meu endereço. Posso clicar aqui, criar uma conta. E aqui eu vou criar a minha conta do zero. Eu não vou criar aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, mas é bem simples aqui, é só colocar os seus dados, e você já vai criar o seu Gmail. Pronto, aqui eu já estou com o meu e-mail criado. Acabei de criar aqui, ainda não tem nenhum dado. Mas eu aqui, eu já estou, continuo no perfil do Chrome novo. É muito importante você usar só um perfil para cada conta que você vai criar, para não causar aí confusão nos dados, e você não acabar misturando as suas contas. Então vamos lá, para o passo seguinte. Então aqui já criamos o nosso perfil, e já criamos aqui um e-mail novo para usar a nossa conta, e eu usei aqui o Gmail. Passo 3 aqui, é importante usar os dados reais, e não colocar nada errado na sua conta no Bing Ads. Então aqui eu já estou, no meu perfil novo, e eu vou pesquisar aqui, Bing Ads, posso pesquisar dessa forma. E aí eu vou encontrar aqui um link para criar a minha conta no Bing Ads. Aqui já tem um anúncio do Tabula, não é isso. Vamos rolar aqui a página. E aqui você já tem essa opção, Bing Ads. Você vai clicar aqui, Microsoft Ads, aí aqui já aparece a opção para você criar a sua conta. Posso aceitar aqui os cookies, vou aceitar, e aí eu já posso começar aqui a criar a minha conta. Eu já vou deixar esse link aqui também, lá no mapa mental, para você não se perder depois. Quando você quiser já achar o link aí pronto, vai ficar um pouco mais rápido. Então eu vou deixar aqui, link para criar a conta. Pronto, já vou deixar aqui. Pronto, já está aqui no mapa mental o link correto para você criar a sua conta no Bing Ads. E olha só, esse aqui é o painel onde vamos criar a nossa conta no Bing Ads. Aqui você pode notar, esse botão aqui, inscreva-se agora. Vamos clicar nesse botão, e aqui vamos iniciar a nossa criação de conta. Olha só, aqui ele já pede para você entrar. Não, vamos clicar aqui, crie uma conta. Ainda não temos uma conta para usar aqui no Bing Ads. E agora vamos colocar aqui o nosso e-mail. Você vai colocar aí o e-mail que você acabou de criar. Então aqui eu vou preencher a minha senha e vou clicar aqui em próximo. Em seguida ele vai aparecer aqui um nome. Aqui você vai colocar as suas informações corretas. É importante que você não omita aqui nenhuma informação. Olha só, usa aqui os seus dados reais. Não coloque nada errado. Então aqui eu vou preencher o meu nome e o meu sobrenome. E aqui agora eu vou clicar em próximo. Aqui eu vou selecionar os dados novamente, correto, Brasil. Se você está criando sua conta aqui no Brasil, você vai selecionar Brasil. Se você mora em outro país, vai selecionar o país que você está morando. E aqui você vai colocar a data de nascimento e o ano que você nasceu também. Em seguida você vai clicar aqui em próximo. E olha só, aqui já aparece o primeiro código de confirmação do Bing Ads. Olha só, o Bing Ads ele é uma ferramenta aqui muito criteriosa em relação aos códigos. É uma plataforma aqui muito segura e sempre que você faz alguma coisa aqui, alguma alteração, ele vai te mandar um código no seu e-mail. Por isso que é importante você ter um perfil por conta, porque assim você já deixa o seu perfil ali logado e fica muito mais simples para você já preencher esses dados. Então aqui ele já me pediu um código. Eu vou abrir aqui o meu Gmail e aí eu vou colar o código. E olha só, aqui no meu Gmail ele já me mandou esse código. Eu vou clicar aqui e eu vou copiar o código. Só você clicar e aí você vai copiar aqui o código de segurança e aqui agora você vai colar esse código. Em seguida você vai clicar em próximo. Aqui você não precisa marcar desejo obter informações e dicas. Se você não quiser receber promoções, essas propagandas aí, você pode desmarcar essa opção aqui. E aí você vai clicar aqui em próximo. E agora ele vai fazer aqui um enigma para a gente. Tem que responder isso aqui. Ele quer saber se você é um robô que está criando aqui a conta ou não. Você vai clicar aqui em próximo e aí ele vai te aparecer aqui para você selecionar uma dessas opções. Escolha um quadrado que mostra dois objetos idênticos. Aí é só você procurar aí. Às vezes ele vai pedir aqui qual é o animal que está aqui. Às vezes tem uma tartaruga. Tem aqui vários animais para você escolher. É só você clicar na informação que ele pede. Leia a mensagem aqui e escolha a opção. Nesse caso, ele está pedindo para escolher dois objetos idênticos. Eu vou clicar nessa aqui e aí ele já deu aqui concluído, verificação concluída. Ele já entendeu que eu sou um humano aqui que está criando a conta. Em seguida, ele já vai aqui para a próxima página que é aqui agora que vamos colocar os nossos dados. Isso aqui é muito importante. Você deve preencher de forma correta. Primeiro aqui ele já apareceu essa opção. Importe sua conta no Google Ads. Aqui embaixo já tem uma conta no Google Ads ou Facebook Ads. Quer importar? Não. Você nunca vai marcar essa opção aqui. Você não quer fazer isso porque ele vai trazer aqui os dados todos incorretos. Quando você fizer uma alteração, por exemplo, lá na sua campanha lá no Google, ela vai trazer aqui essa alteração automaticamente para o Bing Ads. Por isso que a gente nunca usa isso aqui. Então é por isso que você nunca vai importar suas contas do Google ou do Facebook para o Bing Ads. Aqui também, cria uma campanha com o modo especialista. Aqui é bem parecido com o Google. Você vai clicar aqui ignorar a criação de campanha. Vamos criar nossa campanha depois. Então aqui eu vou clicar nessa opção ignorar a criação de campanha e em seguida ele já vai aparecer aqui agora os dados para a gente colocar as nossas informações. Isso aqui é importante você preencher de forma correta. Aqui tem o nome da empresa legal. Se você não é uma empresa é só colocar o seu nome mesmo. Por exemplo, Edivaldo. Posso colocar aqui Edivaldo Anjos. Você vai preencher aqui essas informações de acordo com os seus dados. Aqui é o número de telefone. Você vai colocar aqui o seu número de telefone. Vai tirar aqui Estados Unidos. Vai colocar aqui Brasil. Vamos pesquisar aqui 55. Vamos ver se aparece. Não apareceu. Brasil. Coloca um B aí. E aí ele já vai aparecer aqui Brasil mais 55. Local de negócios. Brasil também. Mesmo que você queira anunciar lá na gringa depois, você deve usar aqui Brasil também. Porque é aqui os seus dados. Você coloca aqui Brasil. Aí agora vem as informações de endereço. Endereço 1. Endereço 2. Aqui a sua cidade. O seu estado. E o seu CEP. É importante você preencher aqui de forma correta o local que você mora hoje. Aqui também tipo de imposto. Negócios. Se você tem CNPJ você pode colocar aqui a sua conta com CNPJ. No meu caso aqui eu vou fazer pessoal. Vou colocar aqui o CPF. E aqui já apareceu. O CPF é opcional. Mas não significa que seja opcional que você não precisa colocar. É importante você colocar quantos mais dados verdadeiros você passar aqui para a ferramenta. Você está mostrando que você é um anunciante sério e ele vai te dar muito mais relevância. Por isso que eu sempre coloco aqui o meu CPF também. E aqui ó. Horário preferencial. Você vai clicar aqui ó. Brasília. Vamos selecionar aqui o horário de Brasília. E a moeda. Isso aqui é muito importante. É um passo aqui muito importante porque é como você vai pagar os seus anúncios. Você vai selecionar aqui real brasileiro. E aqui também ele faz uma pergunta. Para que você quer usar essa conta? Para uso principal? Olha só. Para promover essa empresa? Para prestar serviços de outras empresas ou agências de publicidade? Isso aqui não interfere tanto. Pode deixar essa opção aqui ó. Para promover esta empresa. Então aqui eu vou preencher os meus dados. Como são dados pessoais. eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Mas é só você preencher aqui normalmente todos os seus dados sem emitir nenhum dado. É importante que todos os dados sejam congruentes. E em seguida você vai avançar e você vai clicar aqui nesse botão criar conta. E agora vamos para uma etapa aqui muito importante que são as informações de pagamento. Essa etapa aqui é crucial. É o ponto mais importante para você criar sua conta e conseguir rodar anúncios sem bloqueio. Principalmente nos primeiros dias. Então aqui tem a informação de cobrança. E antes disso você pode aí eu sei que muitas pessoas tem dúvida na hora de encontrar o seu CEP não sabe exatamente qual CEP usar. Você pode colocar aqui ó meu CEP pesquisa aí no Google mesmo é bem simples. Pesquisa aqui meu CEP você vai entrar aqui nesse site e aí você vai colocar aqui o seu endereço coloca aí o nome da sua rua e aí ele já vai puxar aqui automaticamente o seu CEP. Então aqui ó ponto importante ó informações de cobrança. Aqui você tem uma oferta promocional? Isso aqui não você pode ignorar isso aqui ó vamos direto para o país. país aqui Brasil vamos selecionar a opção de Brasil e olha só qual a forma de pagamento? Aqui no mapa mental já vou te explicar tudo isso aí ó primeira coisa aqui ó sobre link de pagamento sobre forma de pagamento aqui o passo 4 muito importante qual as formas de pagamento podemos usar aqui no Bing Ads. Primeira coisa antes de você preencher ali as informações é isso aqui ó o endereço do seu cartão ele deve ter o mesmo endereço cadastrado na sua conta do Bing Ads. E olha só um ponto muito importante aqui na hora de criar sua conta é você usar aqui os dados corretamente por exemplo digamos que eu tenho aqui um cartão de crédito e eu recebi esse cartão de crédito na minha casa quando eu estava lá na Bahia então o meu endereço de cartão de crédito ele é diferente do meu endereço atual hoje eu estou usando aqui os meus dados por exemplo para criar essa conta com o meu endereço onde eu moro eu moro em Santa Catarina hoje então olha só eu não posso usar aqui o cartão de crédito que tem os dados lá da Bahia na minha conta aqui que eu estou criando com os dados de Santa Catarina porque vai dar aqui uma incongruência dos dados esse aqui é um dos principais motivos que a conta do Bing Ads ela acaba sendo suspensa já nos primeiros dias antes mesmo de você começar a anunciar porque tem essa incongruência aqui dos dados outro ponto importante também é que o seu cartão ele precisa estar habilitado para compras internacionais e ele também precisa ter a bandeira internacional isso aqui também é um motivo de muito bloqueio nas contas do Bing Ads e para você verificar essas informações você pode entrar em contato com o seu gerente de banco mas aqui eu vou te mostrar a melhor forma para você criar sua conta sem bloqueios a forma que eu faço hoje então aqui ó eu já deixei aqui anotado também no mapa mental seu cartão precisa ter uma bandeira internacional e ele precisa estar habilitado para compras internacionais mas eu prefiro usar o boleto bancário funciona muito bem aqui todas as minhas contas hoje rodam com o boleto primeiro aqui ó você pode usar o boleto já na criação de conta para você evitar bloqueios e se um dia você está cansado aí não quer ficar usando o boleto você quer usar o seu cartão você pode entrar em contato com o suporte lá no chat quando a sua conta estiver pronta e aí você vai pedir para eles te auxiliar na mudança da forma de pagamento se você fizer isso sozinho o Bing vai entender como uma atividade suspeita e ele pode estar suspendendo a sua conta então se você quer alterar a forma de pagamento você vai entrar em contato com o Bing vai entrar em contato com o suporte e aqui como eu falei as minhas contas eu sempre deixo no boleto eu acho muito mais simples é uma forma de contingência muito melhor usar contas aqui no boleto no cartão de crédito eu vejo que tem muitos bloqueios por isso que eu dou prioridade aqui para usar boleto todas as minhas contas hoje são no boleto então aqui é bem simples você vai selecionar aqui o país já selecionamos tem aqui a opção pré-pago ou pós-pago o pós-pago você vai usar aqui se você quer adicionar o cartão de crédito mas como eu falei eu vou usar aqui o pré-pago se você quer usar o cartão de crédito é bem simples aqui por exemplo vamos selecionar pós-pago selecione um cartão de crédito ou débito e aí você vai colocar aqui as informações do seu cartão de crédito lembrando de verificar se ele está habilitado para compras internacionais aí aqui você vai colocar o número e aqui os dados o dado aqui de expedição o código de segurança todas essas informações no meu caso eu vou usar aqui o pré-pago quero usar aqui o boleto vou selecionar pré-pago e aí eu vou clicar aqui escolher forma de pagamento eu posso selecionar aqui no momento cheque ou transferência bancária isso aqui não vai interferir porque depois vamos adicionar aqui a forma de pagamento no boleto então aqui eu já selecionei essa opção e aqui ele já puxa automaticamente o endereço de cobrança ele vai trazer aqui os dados que eu usei para criar minha conta tem aqui os dados do meu endereço e aí é só avançar e aqui no final você vai concordar com os termos e condições aqui nesse último esse daqui você não precisa marcar é só se você quer aqui receber algumas propagandas aqui do Bing isso aqui não precisa você pode avançar você vai clicar aqui no botão concluir inscrição e olha só o nosso Bing Ads aqui ele acabou de ficar pronto a nossa conta já está pronta posso fechar isso aqui e aqui já apareceu aquela tag vermelha que assusta todo mundo não a minha conta ainda não foi bloqueada é só um aviso aqui que ela está sem saldo posso clicar aqui traduzir para o português olha só seus anúncios não estão sendo exibidos porque o saldo da sua conta é zero adicionar fundos agora não precisa fazer isso aqui agora vamos fazer isso aqui você vai clicar aqui em ferramentas e configurações se você ainda não conhece o layout do Bing é bem parecido aqui com o Google são ferramentas muito semelhantes por isso que dá para anunciar aqui de forma tranquila você vai clicar aqui ferramentas e configurações cobranças e pagamentos vou clicar aqui nessa opção e agora eu vou adicionar aqui a minha informação de boleto bancário então eu posso vir aqui novamente pagamentos métodos ou seja métodos de pagamento vou clicar aqui métodos de pagamento você pode traduzir aqui para o português também método de pagamento você vai selecionar aqui essa opção adicionar boleto bancário eu vou clicar aqui adicionar boleto bancário e olha só aqui já aparece essa informação o que você quer definir definir como método do pagamento principal pode ser ou então você pode colocar aqui método de pagamento alternativo isso aqui não tem diferença vou clicar aqui método de pagamento principal nome do boleto você vai colocar aí um nome qualquer aqui por exemplo vou colocar Edivaldo boleto é só para você identificar esse boleto aqui isso aqui não vai interferir em nada e agora você vai colocar aqui o endereço de cobrança qual o endereço de cobrança? os mesmos dados que você colocou lá nos passos anteriores aqui eu vou preencher e aí eu vou avançar e se você clicar aqui em endereço de cobrança ele já vai puxar aqui os seus dados automaticamente são os dados que você preencheu lá atrás então eu posso clicar aqui e aí ele já vai preencher aqui de forma automática e agora a nossa conta já está quase pronta aqui eu vou clicar no botão salvar e olha só olha essa informação aqui você só pode usar um boleto bancário se o país região do seu endereço de cobrança for no Brasil e se estiver pagando em reais não aceitamos o boleto para contas pós-pagas pronto está tudo ok aqui é só uma informação que ele está pedindo aqui para você estar com a sua conta no Brasil ponto vou clicar aqui em salvar e pronto a nossa forma de pagamento já está adicionada aqui já colocamos o boleto olha só boleto bancário primário forma de pagamento primária então aqui já está pronta essa configuração o que podemos fazer aqui agora na nossa conta você pode clicar aqui em ferramentas aí você vai clicar aqui em preferências aqui no final preferências você vai clicar aqui em configurações da conta e aqui agora você vai clicar em minhas configurações essa primeira opção aqui ó em preferências você vai selecionar minhas configurações se o seu tiver em inglês você vai traduzir para o português aqui o meu já está em português mas olha só em inglês como vai ficar aqui ó mais settings você vai clicar nessa opção aqui e aí você pode alterar aqui o idioma da sua conta para ficar mais simples aí você vai selecionar aqui ó o idioma português olha só aqui já apareceu as informações e olha só display linguagem você vai clicar aqui não queremos inglês queremos o português aí você vai procurar aqui ó português aqui tem português Brasil você vai clicar nessa opção aí aqui aparece essa informação você pode dar aqui um ok e aí ele já vai alterar aqui para o português Brasil é muito comum quando você faz isso ele pede para você preencher os seus dados novamente exatamente isso que aconteceu olha só ele pediu aqui para colocar o meu endereço novamente aí você vai preencher aqui tudo de novo você vai colocar aqui ó o país você vai colocar aqui Brasil vou clicar aqui nessa opção e aqui o endereço novamente qual endereço você vai colocar o mesmo endereço que você usou lá nos passos anteriores e aí é só você preencher aqui o endereço a cidade o estado aqui novamente aqui novamente o CEP é só você traduzir aí para o português e aí você vai preencher de forma correta igual você fez nos passos anteriores quando tudo estiver pronto você vai clicar aqui no botão salvar aqui ele já apareceu pronto suas informações foram salvas tá tudo ok aqui com a nossa conta o que precisamos fazer agora o prazo mais importante a nossa conta ela já está criada mas o trabalho não para por aqui agora vem a fase mais importante a fase primordial é o que você vai fazer com essa conta já criada a nossa conta já foi criada ela já foi aprovada aqui no processo inicial e um ponto importante é que eu já também bloqueio com esse CPF e mesmo assim a minha conta aqui já foi aprovada de imediato agora eu tenho aqui passos adicionais o que você deve fazer com o passar dos dias para a sua conta conseguir rodar tranquilamente então vamos lá como você não vai tomar bloqueios aqui principalmente nos dias iniciais é muito importante você tomar cuidado com isso aqui primeira coisa 24 horas você vai esperar para subir um primeiro produto e esse produto que você vai subir é usando aqui a plataforma da Hotmart usa ali um produto leve um produto do nicho light é muito importante você esperar as 24 horas e subir um produto que realmente não tem uma promessa forte você pode subir ali por exemplo um curso de barbeiro um curso de maquiagem um curso de sobrancelha ou você pode subir ali tanto o fundo de funil e esses produtos eles podem ser meio de funil como eu falei mas também podem ser fundo de funil se você tem um produto fundo de funil que você já anuncia lá no Google Ads e ele tem uma página tranquila não tem uma promessa forte você pode subir essa campanha inicial com um produto como esse mas é importante que esse produto seja da Hotmart sem promessa agressiva e que você suba sua campanha para o Brasil e você vai subir a sua campanha depois de mais 24 horas lá no dia seguinte então olha só eu criei a minha conta aqui hoje hoje aqui é dia 8 então eu só vou criar uma campanha lá no dia 9 e só e aqui ó esse passo aqui ó no dia 10 você vai ver se a sua conta foi aprovada ou não aí você vai ver se a sua campanha foi aprovada se a sua campanha ali tá com os anúncios qualificados e aí se ficou qualificado o seu anúncio não teve suspensão aí sim você vai colocar saldo na sua conta você vai pagar um boleto de 25 reais comece pagando um boleto com um valor bem baixo pra ter certeza que a sua conta vai ser aprovada não vai colocar aqui um valor muito alto por exemplo 200, 300 reais você tem que ter paciência principalmente nesses primeiros dias porque se você coloca um orçamento de 300 reais o Bing vai achar a atividade muito suspeita ele vai pensar como assim esse anunciante já começou hoje e já tá colocando aqui esse monte de dinheiro na minha plataforma tem coisa errada com ele e aí ele vai acabar bloqueando sua conta então você coloca aqui um boleto um orçamento de 25 reais apenas e é bem simples você vai vir aqui nessa opção aqui ferramentas e configurações você vai clicar cobranças e pagamentos e aí você vai aqui adicionar fundos vou clicar aqui adicionar fundos aí você vai selecionar aqui o valor mínimo o mínimo que ele pede aqui é 25 reais então você vai clicar aqui 25 reais e vai clicar em obter recibo de pagamento aí você já pode fazer o pagamento desse boleto muitas pessoas também me perguntam se pode fazer o pagamento de boleto com o aplicativo do seu celular pode fazer tranquilamente eu já tenho aqui contas no meu CPF no meu CNPJ tenho contas aqui no CPF de amigos e eu pago o boleto aqui todos os boletos eu pago com o mesmo aplicativo do banco e não tenho problemas com isso você pode fazer também que a forma que você vai pagar o boleto não interfere assim na suspensão da sua conta e aí sim depois que você pagou o seu primeiro boleto de 25 reais você vai aguardar essa campanha rodar e quando a sua campanha ela rodar e ela gastar pelo menos 50 reais é importante que você deixe ela gastar ali principalmente nesses primeiros dias porque o Bing ele pode estar fazendo uma revisão manual na sua conta pode entrar uma pessoa lá do Bing que trabalha no Bing ele pode ter acesso a sua conta e ele vai ver se você está anunciando de forma correta por isso que é importante você gastar ali 50 reais para dar tempo a essa pessoa fazer a verificação manual na sua conta e aí depois eles já não fazem tanto assim porque você já mostrou que é um anunciante qualificado e depois que você gastou ali os 50 reais em anúncios você já pode subir a sua campanha lá na gringa então é importante que você aplique realmente esses passos porque eles aqui são os passos que eu uso mesmo de fato hoje para criar minha conta no Bing Ads e conseguir anunciar por muito tempo se você aplicar esses passos aqui tenho certeza que vai dar tudo certo aí com a sua conta e você vai criar sem bloqueios e lembrando que esses primeiros dias são os dias que a conta está mais sensível então você não comece ali uma campanha com um orçamento alto coloque um orçamento de 20 reais crie uma conta com um produto leve para que a sua conta seja aprovada ali nos dias de revisão manual e aqui também eu vou te mostrar como você vai conseguir ganhar o cupom do Bing Ads geralmente eles dão aqui um cupom para você anunciar mas eu não recomendo que você pegue esse cupom já nos primeiros dias e olha só aqui na Bing Ads na sua conta você vai clicar aqui ferramentas e configurações você vai clicar em cobranças e pagamentos e aqui você vai ver aqui exibir ofertas promocionais você vai clicar aqui e aí você vai receber um cupom aqui ó no e-mail eles vão te mandar um cupom aqui no seu endereço de e-mail por isso que é importante você ficar de olho aqui eles vão te mandar um código você vai clicar aqui ó adicionar cupom promocional você vai clicar aqui aí você vai digitar o código vai vir um código aqui no Bing Ads vai vir aqui a mensagem você vai copiar esse código e aí você vai colar aqui ó você vai colar e aí você vai salvar no meu caso aqui não tem o cupom ainda não chegou demora um pouco para chegar aí você vai clicar em salvar e geralmente esse cupom ele tem um valor de 150 reais e um ponto importante aqui do Bing é que ele vai te liberar aqui quando você gastou ali 30 reais mais ou menos ele já vai te liberar o cupom por isso que é importante você já criar sua conta aí pensando nesse cupom também porque é uma forma de você economizar nos seus anúncios e como eu falei não coloque esse cupom já de cara espere a sua campanha rodar mais um pouco e se por acaso você não recebeu o seu cupom no e-mail é bem simples você vai chamar o chat mas olha só é importante só chame o suporte lá no chat com uma campanha ativa uma campanha ativa com o produto no Brasil aí você vai entrar em contato com eles e vai perguntar se eles têm uma oferta promocional para novos anunciantes e aí provavelmente eles vão te mandar um cupom para você conseguir anunciar é só entrar em contato com eles que eles vão liberar eu já fiz isso aqui várias vezes e aí eles acabaram liberando o cupom para que eu conseguisse adicionar na minha conta e se você quer que eu faça mais conteúdos sobre Bing Ads na gringa já deixa aqui nos comentários também e aqui na descrição como eu falei tem o link do meu curso gratuito se você quiser participar e se esse conteúdo te ajudou já deixa aqui o seu like se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações porque toda semana tem vídeos como esse te mostrando o passo a passo para ganhar dinheiro na internet como afiliado então é isso tamo junto e bora ganhar em dólar